E o presidente Lula já está no Brasil depois da passagem pela África, onde visitou o Egito e a Etiópia. Neste domingo, antes de retornar ao país, Lula participou de reuniões bilaterais com presidentes de nações africanas. Confira. No último dia de visita oficial à Etiópia, o presidente Lula participou de três reuniões bilaterais. A primeira com o presidente do Quênia, William Ruto. Com mais de 50 milhões de habitantes, Quênia é uma das maiores economias do continente. Em 2023, o intercâmbio comercial foi de 128 milhões de dólares. Lula também se reuniu com o presidente da Nigéria, Bulat Nubu. Com a maior população da África, 206 milhões de pessoas, a Nigéria também é uma potência econômica. Em 2023, a balança comercial foi de 1 bilhão de dólares. O governo brasileiro pretende ampliar os negócios com os países africanos. A gente já teve um fluxo comercial com a Nigéria de 10 bilhões de dólares. Hoje, esse fluxo é de apenas 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Não tem explicação. Um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil, tem relações com a Etiópia de 126 milhões e a gente só tem 23 milhões de dólares de fluxo comercial. Mesmo com o Egito, que é a nossa maior balança comercial na África, são 2,8 milhões de dólares. É muito pouco. Esta é a segunda rodada de viagens do presidente brasileiro por países da África desde que tomou posse para o terceiro mandato. No ano passado, Lula visitou a África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe. Com a presidência temporária do G20 e a União Africana como novo membro do bloco, o Brasil pretende expandir a governança global. O G20 reúne as maiores economias do mundo, responsáveis por mais de 80% da economia global. A União Africana tem 55 países membros e 3 trilhões de dólares de PIB. Nós já fomos conhecidos pelo planeta fora como os países pobres, depois como os países do terceiro mundo, depois como um país em via de desenvolvimento, depois um país sempre desenvolvido. E agora somos países em desenvolvimento. Não só nós, agora somos economias do sul global, que queremos nos dar uma chance para que a gente faça o contigo sul global, que bem parte do que o mundo precisa hoje, possa ocupar o seu espaço na economia, na política e na cultura mundial. Obviamente que os BRICS é uma oportunidade excepcional. Nós achamos que é preciso trazer outros países da África para os BRICS, nós achamos que é preciso outros países da África participarem do G20, mas nós estamos apenas começando. Antes de retornar ao Brasil, Lula ainda se encontrou com os presidentes do Congo, Denis Sasso, de Guiné-Bissau, Humaro Sissoko, e com o presidente da Líbia, Mohamed Almenfi. E com o presidente da África participarem do G20,